Tô mais caseiro, diminui o álcool Troquei até as rodas no meu carro Supermercado, troquei a lista Tem caixa de leite no lugar da caixa de latim Sou o exemplo da casa, tem dois pequenos na área Todo meu tempo agora é só deles, dos dois e da mãe dele Diz! Da-da-da-pa-pá, da-ma-deira Da-da-da-pa-pá, pula-pula e o carrinho na aré Tô mudado, tô feliz, dá pra ver Quando tiver filho cê vai entender Da-da-da-pa-pá, da-ma-deira Da-da-da-pa-pá, pula-pula e o carrinho na aré Tô mudado, tô feliz, dá pra ver Quando tiver filho cê vai entender Ai, meus filhos Sou o exemplo da casa, tem dois pequenos na área Todo meu tempo agora é só deles, dos dois e da mãe Da-da-da-pa-pá, da-ma-deira Da-da-da-pa-pá, pula-pula e o carrinho na aré Tô mudado, tô feliz, dá pra ver Quando tiver filho cê vai entender Da-da-da-pa-pá, da-ma-deira Da-da-da-pa-pá, pula-pula e o carrinho na aré Tô mudado, tô feliz, dá pra ver Quando tiver filhos Todo mundo com a mãozinha pra cima aqui, vai, vai Da-da-da-pa-pá, da-da-da-pa-pá, pula-pula e o carrinho na aré Da-da-da-da-pá, pula-pula e o carrinho na aré Tô mudado, tô feliz, dá pra ver Quando tiver filho cê vai entender Quem gostou faz barulho Uh! Muito obrigado